O Minha Casa Minha Vida entregou nos seis primeiros meses desse ano 10 mil moradias no país. Entre os beneficiários estão famílias de baixa renda de São Vicente, em São Paulo, que realizaram o sonho da casa própria. Quando a dona de casa Josimar, com o bebê no colo, recebeu das mãos do vice-presidente Geraldo Alckmin as chaves do seu apartamento, começava a cerimônia de entrega de 1.120 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Tancredo Neves 3, em São Vicente, São Paulo. A gente foi ver os apartamentos, eles ficaram melhores, azulejo até o teto, ele é maior, banheiro maior, dois quartos, viabilizou aqui esse empreendimento. No Brasil, o déficit habitacional é de 6 milhões de famílias. O governo federal estima que conseguirá entregar 2 milhões de residências até o fim de 2026. Nós encontramos 186 mil unidades contratadas, dessas 83 mil estavam paralisadas. Nós já retomamos nesses seis meses mais de 15 mil obras e já entregamos mais cerca de 10 mil unidades habitacionais nesses primeiros seis meses. Os empreendimentos deste novo Minha Casa Minha Vida estão em terrenos mais bem localizados, próximos ao comércio e a serviços públicos. Também estamos entregando aqui quatro escolas e a reforma da unidade de saúde, fora as parcerias que nós vamos firmar com estados e municípios, onde estados e municípios entram com terreno ou até mesmo com subsídios, como é o caso aqui de São Paulo, onde nós faremos parceria com o governo do estado de São Paulo a partir do Casa Paulista. Com isso, a gente pode atender o maior número de pessoas que queiram ter essas suas unidades habitacionais, ter direito à casa própria.